João Belchior Marques Goulart, mais conhecido como Jango, nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul, e governou o Brasil de setembro de 1961 a março de 1964, o início da vida política de Jango. O primeiro cargo público de João Goulart foi como deputado federal, em 1950. No segundo governo de Getúlio Vargas, foi ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. No cargo de ministro, Jango concedeu vários benefícios aos trabalhadores, inclusive o aumento do salário mínimo em 100%. Este fato desagradou muitos empresários e provocou a sua renúncia. Pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, João Goulart venceu duas eleições como vice-presidente da República, a primeira como vice de Juscelino Kubitschek, em 1957. Após cinco anos, Jango foi eleito vice de Jânio Quadros. Em agosto de 1961, com a renúncia do então presidente Jânio Quadros, João Goulart deveria assumir o governo. No entanto, alguns partidos da oposição, como a ODN, e os militares tentaram impedir a sua posse. Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, liderou a denominada Campanha da Legalidade, a fim de garantir o direito de o vice assumir na falta do presidente, previsto na Constituição de 1946. Brizola conseguiu o apoio do Comando Militar do Rio Grande do Sul, de líderes sindicais, de movimentos estudantes e de intelectuais. Para contornar a crise, o Congresso Nacional aprovou a mudança do regime nacional para o parlamentarismo. No dia 7 de setembro de 1961, João Goulart tomou posse. Em janeiro de 1963, ocorreu um plebiscito em que o povo optou pela volta do presidencialismo. Veja agora uma entrevista com João Goulart. Para proporcionar aos telespectadores da televisão tupi e da grande rede emissora associada, a primeira manifestação, o primeiro cumprimento, a primeira saudação do presidente constitucional do Brasil, senhor João Goulart. Tivemos oportunidades de encontrar em Montevideo, sabemos do seu cansaço. Realmente, já lhe dei uma entrevista, foi a primeira entrevista televisionada que eu dei nessa minha caminhada de exterior até chegar ao país, foi a você, Leonel Brizio. E o meu propósito é ter a minha visita a essa sala, foi com o objetivo de vir trazer um abraço aqui e a minha saudação muito afetiva a todos os representantes da imprensa que se encontram nessa sala e trazer também a ele as minhas congratulações e os meus agradecimentos pela resistência heróica também da imprensa brasileira e especialmente dos que aqui estão na defesa intransigente das nossas instituições. Sei que os jornalistas constituíram uma das sentinelas mais avançadas nesta luta que empolgou todo o povo brasileiro no sentido da manutenção das leis, da ordem e da nossa constituição. A todos os jornalistas, o meu abraço e a minha gratidão, que é a gratidão de todo o povo brasileiro pela posição que tomou a imprensa brasileira em defesa da lei e da ordem. Agora para as famílias que estão acompanhando esse documentário, acha que no momento com a sua presença em Brasília voltou a tranquilidade a reinar na nação brasileira? Não há mais perigo de nada que possa intranquilizar as famílias de nossa terra? Bom, eu quando saí do sul, ou melhor, quando saí do estrangeiro para chegar ao Brasil a fim de cumprir com os deveres que me são impostos pela constituição, trouxe no pensamento esse único propósito de tranquilizar as famílias brasileiras e de fazer com que o país voltasse a sua tranquilidade, voltasse a lei, ao respeito, porque entendo que é somente dentro de um clima de tranquilidade, de paz e de respeito às leis que o Brasil pode atingir os seus objetivos. E o senhor acredita no regime parlamentarista, no êxito desse regime que se instala com a sua pessoa como presidente da república? Basta que o regime parlamentarista traga essa paz e essa tranquilidade tão desejada pela família brasileira, basta que traga um clima de desenvolvimento para o país e ele já terá prestado um grande serviço a essa nação. O governo de Jango João Goulart adotou uma política econômica conservadora, por um lado, mas, por outro, sempre foi atento às reivindicações sociais, o que desagradava e desprestigiava claramente os interesses dos grandes proprietários, empresários e classes médias. No plano econômico, Jango procurou diminuir a participação de empresas estrangeiras em importantes setores, instituiu um limite para a remessa de lucros das empresas internacionais e seguiu as orientações do FMI. João Goulart defendia a realização de uma série de reformas que poderiam promover a distribuição de renda, as reformas de base. Estas medidas incluíam as reformas agrária, tributária, administrativa, bancária e educacional. Em um grande comício realizado em março de 1964, na Central do Brasil, Rio de Janeiro, o presidente anunciou que daria início às reformas. Este evento foi mais um motivo para a oposição acusá-lo de comunista e, a partir daí, houve uma mobilização social anti-Jango. Alguns dias depois do grande comício, ocorreu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, com a classe média dando apoio aos militares. No dia 31 de março de 1964, os militares tomaram poder, com o apoio dos Estados Unidos. Jango se refugiou no Rio Grande do Sul e, de lá, foi para o exílio no Uruguai e na Argentina, onde faleceu aos 57 anos. Obrigado por assistir ao vídeo.